Saudações pessoal, sou o Gustavo e bem-vindos a mais um VEDA, vamos lá, então o VEDA de hoje Pixel 2, Pixel 2 e Pixel 2 XL, esse é o assunto, vamos falar o seguinte Não temos tanta coisa vazada, temos design vazado, mas não temos hardware confirmado, tá? Temos ideias do que pode ser o hardware, mas nada confirmado O Pixel 2, esse cara aqui, beleza, esse aqui é o Pixel 2, ele é o modelo mais básico, digamos assim Ele vai ser o modelo menor, ele vai ter uma tela de 5 polegadas com resolução Quad HD O hardware que eu citar aqui agora vai valer tanto para o Pixel 2 e o Pixel 2 XL, tá? Então, o Pixel 2 e o Pixel 2 XL terão Snapdragon 835 ou 836 4 GB de RAM, modelos de 64 ou 128 GB de espaço interno, parece que o de 128 é confirmado Câmera de 12 MP na parte traseira e de 7 MP na câmera frontal, os dois filmando a 4K, tá? A traseira e a frontal Teremos ainda 4 GB de RAM, ou 6, né? Mas provavelmente 4 GB de RAM E 5 polegadas no modelo menor e 5,6 polegadas no modelo maior, também com resolução Quad HD Mas, assim, eu acho assim, vamos falar assim, de hardware ele tá muito bem servido Nós sabemos que o Android puro, tá? Do Pixel, roda muito bem com hardware, certamente O Snapdragon 821 do Pixel, do primeiro Pixel, mostrou isso pra gente Que não precisa, tipo, de muita spec pra você poder ter um puta aparelho, sabe? Um baita de aparelho Porque o Pixel, mesmo tendo o Snapdragon 821, ele manda muito bem ainda com concorrentes desse ano Tá? Com o Control S8, por exemplo, né? Porque o Android dele é muito, muito bom É muito bem otimizado pro hardware A Google tá sabendo fazer, afinal o sistema operacional é dela Então, o Snapdragon 835 nesse aparelho vai voar Vai voar A diferença não é visível Mas internamente vai ser bem mais folgado Do que a gente vai... do que a gente tem no Pixel tradicional Sobre o design Nós vamos ter ainda aquela divisão, né? De metal e vidro Vidro em cima e metal embaixo O leitor remédio vai ficar na parte de metal Ao contrário do Pixel que eu acho que o leitor remédio vai ficar na parte de vidro, se eu não me engano Eu vou estar colocando o Pixel, o primeiro Pixel aqui do lado Tá? Então nós vamos ter o leitor remédio embaixo Vidro em cima, ok? Só que vai ficar muito feio Vai ficar... eu achei... eu achei feio Na verdade, eu achei feio, isso é esquisito Eu gostei do Pixel, do original Mas o 2... Vamos ver, se aquilo se confirmar Espero que seja mais bonito na vida real Do que nessas imagens vazadas O Pixel de 5 polegadas, digamos assim Ele não vai ter a tela infinita Vai ser ainda das bordas grandes Se bem que o Pixel original tem umas baitas duas bordas Não vou falar bem a verdade Mas... Vai ter borda grande ainda Mas em compensação O Pixel 2 XL vai trabalhar com a tela infinita Vai ter a tela 18x9 Tá? Vai ter uma... Uma tela muito grande 5,6 polegadas Eu acho que o aparelho não vai ficar tão grande assim O aparelho não vai ficar tão grande, né? Mas a tela é maior, lógico Mas... Bom... Se o Pixel XL Ficar de um tamanho relativamente bom Eu acho que vai acabar compensando mais o Pixel XL, tá? E... Em relação ao Pixel Essas bordas eu tô me intrigando Pra falar a minha verdade Mas vamos ver o que que vai dar A Google sabe trabalhar com Android Eu vou estar rodando Android 8 Por padrão Que provavelmente vai chamar Android Oreo Tá certo? Provavelmente vai se chamar Android Oreo E... Bom... Vai ser bonito Mentira, não vai não Vai ser feio pra caramba Mano Eu tô torcendo pra ser bonito, sabe? Eu torço pra que tudo que a gente viu até agora seja errado, sabe? Porque o Pixel é um baita do nome, assim Ele é um dos grandes nomes Quando se fala em aparelho hoje em dia, tá? Desde... Quando ainda era Nexus Ah... Era muito relevante na área Na área dos top de linha E ainda hoje com o nome Pixel Ainda é muito grande o nome Do Google Então... Eu tô torcendo pra eles não zoarem o design desse telefone, cara Sério Porque a câmera... A câmera foi o seguinte A parte de vidro, ok? A câmera tá lá É uma baita de uma bola gigante E a esquerda tem o flashzinho Ficou muito esquisito É... Eu tô colocando aqui o Pixel XL2 Daquela hora a gente viu o Pixel 2 Agora a gente tá vendo o Pixel 2 XL Tá? A gente não sabe como vai ser esse Pixel XL2 Pixel 2 XL Vamos esperar pra ver Mas... Eu acho que o 2 XL Tá mais bonito do que o 2 Porque o 2 XL tem a borda menor Você olha pra parte frontal dele Você vê que ele é mais bonito Em relação ao 2 E de hardware vai voar Não sabe? A gente sabe que o Android Mais puro Sem muita mudança na interface Tipo, se dá melhor Vamos esperar pra ver Eu vou gostar Da velocidade Teoricamente, né? Teoricamente tá indo muito bem Mas eu espero que praticamente Também se dê muito bem E em relação ao Android 8 Ele provavelmente Seria o primeiro aparelho com Android 8 Vai ser anunciado, né? Quase certo, né? Mas... Ideias de datas? Nada ainda Vamos esperar pra ver Eu tô bem ansioso É isso Esse é o beijo de hoje Qualquer dúvida Qualquer comentário Que vocês tiverem Deixem aí pra mim Eu vou poder responder Com tranquilidade Eu vou lá com carinho E vou responder vocês Tá bom? Deem seu like Se inscrevam E até a próxima Tchau